Então, por que você não veio fiscalizar primeiro? O que conste aí que você não veio fiscalizar? Por que você não veio fiscalizar? Olha que bacana. O senhor vai poder na sua defesa falar tudo o seu. Essa ironia sua não satisfaz, meu amigo. E a sua irritação não satisfaz? Poxa, é claro. Você invade aqui, você acha o quê? Se eu continuar, vai acontecer o quê? Senhor, o senhor está desacatando a autoridade. Se o senhor continuar, eu vou ser... Eu não vou mandar empregado. Então, você fala a voz comigo. Então, você fala com toda a educação. Então, você abaixa a bola comigo. Então, você abaixa a bola comigo. Se o senhor continuar desacatando a autoridade, eu vou ser obrigada a mandar. Faz o que você quiser, eu estou dentro da minha casa. O senhor está preso, por favor. Eu estou preso, vai aprender o quê? Por gentileza. Eu estou preso, vai aprender o quê? Cadê o Paulo? Cadê o Paulo? Você não tem nem autorização. Não, não, não. Pelo amor de Deus. Ele precisa agir com um pouco de educação. A gente está aqui cumprindo o nosso trabalho, agindo em conformidade com a lei, e ele precisa se afetar. Não, não, não. Por tudo que ele está fazendo, ele vai ter que responder. Ele diz que... Pera aí, parece que... Juntou da minha casa. Pelo amor, calma aí. Juntou da minha casa. Onde você vai invadir aqui? Estou pensando o quê? Por favor, por favor. Vamos ter coerência. Deixa eu conduzir. Nós não estamos invadindo. A coerência é uma coisa. Senhor, nós não estamos invadindo. A coerência é uma coisa. A coerência é uma coisa de vocês, por favor. Eu dei a oportunidade... Por favor, eu dei a oportunidade dele se acalmar. Para a educação, porque ele apeteu o dedo na minha casa. Eu sou uma autoridade. Ele precisa se acalmar para falar comigo. Por gentileza. Por gentileza, policial. Policial, por gentileza. Não, vamos dentro mais. Não, não. Ele vai precisar ser detido. Tem jeito. Pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu preciso que os senhores paralisem tudo o que estiverem fazendo, por gentileza, tá? Nós vamos recolher os equipamentos. Pode guardar tudo aí? Não, guardar não. A gente vai recolher. Acomoda o equipamento aqui próximo. 10. Número 1163. É 10 dias. 10. Bom dia. 22. Tá aqui. Preciso de ajuda aqui, mano. Pega aqui pra mim, por favor, do outro lado. 계 Gol. É 10 dias. Pega aqui pra mim. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui. Pega aqui.